Inicie ou aperfeiçoe seu negócio com a Prado Inox, atuando há mais de 12 anos na fabricação de produtos e equipamentos em inox para churrasqueiras, defumadores e muito mais. Soluções produzidas para todos os comércios com qualidade e alta durabilidade. Faça um orçamento. O agronegócio cresce a cada dia mais no país e, como outros segmentos, necessita de gerenciamento e controle eficientes. Na Upper Case, você conta com as melhores soluções de tecnologia, business intelligence, mapeamento de territórios e muito mais. Conheça nossos serviços. Aqui no Hospital Nova Reabilitação Saúde, a prioridade é você. Com ampla estrutura e equipe qualificada, oferecemos os melhores tratamentos para doenças mentais, dependências químicas e outras comorbidades. Nossa missão é acolher e transformar a vida das pessoas com amor, integridade e respeito. Visite-nos. Experte em perfuração e manutenção de poços tubulares. A BMS Poços Artesianos dispõe de serviços industriais, residenciais e para agronegócio. Com o plantão BMS, você tem acompanhamento e suporte 24 horas por um geólogo durante todo o seu projeto. Saiba mais. Seu celular está com defeito ou apresenta algum problema? Não se preocupe. Vem para a DL Tech. A assistência técnica mais completa do mercado. Conserto em smartphones em até uma hora com agendamento. Pagamento facilitado e garantia para seu aparelho. Fale com um de nossos especialistas. Mude sua vida com a Clínica de Estética Talita Pedroso. Mais de 10 anos atuando com procedimentos incríveis que irão te transformar. Atendemos de maneira personalizada de acordo com o seu perfil, como você realmente merece. Faça uma avaliação. Viva com facilidade e comodidade controlando o celular com a HTA Automação. Gerenciamento de ambientes e sonorização de espaços de maneira inteligente e integrada. Projetos personalizados com a sua necessidade. Agende sua visita. Experte no ramo. Realizamos a manutenção preventiva e corretiva. Além da recuperação e assessoria em perfuração de poços artesianos. Com serviços de radiestesias e geofísica. Oferecemos assistência técnica 24 horas. Segurança e equipamentos de qualidade. Realize um orçamento conosco. Há 15 anos distribuindo as melhores marcas e variedades de produtos com alta qualidade e confiança. Para linhas automotivas elétrica, injeção eletrônica, lubrificação e iluminação. Venda somente no atacado. JNC. Sempre com você na hora que você mais precisa. A pintura que você procura está aqui. Somos especializados em pinturas eletrostáticas e fosfatização de alumínios, metais, ferros e aços. Alta fixação e durabilidade de maneira personalizada com a qualidade que você precisa. Olá, sejam bem-vindos ao Mundo Empresarial. No programa de hoje, vamos mergulhar na vida de empreendedores extraordinários. Que revolucionaram as suas áreas de atuação e construíram legados impressionantes. Conheça as origens, os momentos decisivos e as estratégias vencedoras desses líderes visionários. Prepare-se para inspirar e transformar sua própria jornada empreendedora. Veja um resumo do que vem por aí. Ainda hoje você vai conhecer uma proposta diferenciada que une beleza do corpo com tranquilidade na mente. É o Espaço Gaia que fica aqui em Piracicaba. Até já! E logo mais você acompanha em mais uma edição do Mundo Empresarial, a história da Qualizer. Empresa aqui de São Roque, especializada na prestação de serviços contábeis, escrituração fiscal, departamento pessoal e legalização. Eu te espero daqui a pouco. Conheça a Gaia Beleza e Bem-Estar, um refúgio para o corpo e a mente. O Espaço oferece tratamentos personalizados e massoterapia especializada para homens e mulheres em busca de beleza e relaxamento. Com o foco em equilibrar a estética consciente e o bem-estar, proporciona uma experiência única e transformadora para você conectar-se consigo mesmo e experimentar também a verdadeira plenitude da vida. Estar bem com o próprio corpo, a aparência, é importante para a gente, né? Levanta a autoestima, traz boas energias, mas não é apenas a nossa imagem que traz felicidade, que nos dá um suporte para encarar a vida, o dia a dia que está cada vez mais agitado. A Jennifer pensou nisso durante todos os 11 anos de experiência em clínicas de estética e instalou o Espaço Gaia em Piracicaba para cuidar e acolher pessoas. O Gaia nasceu com o objetivo de cuidar da beleza e do bem-estar de homens e mulheres que buscam cuidar da imagem pessoal, mas que também buscam sentir mais conexão, sabe? Se sentir mais leves, estar mais conectados com a vida. Mas para a gente se entender, a gente precisa se perceber, não é verdade? E essa realmente é a proposta do espaço, fazer com que as terapias de maneira integrada façam com que o cliente se olhe de verdade, o que muitas vezes pode começar pelos sentidos. Então, assim, a gente fala que não é só fazer uma massagem, mas é você se priorizar, é você se dar a importância necessária e ter o momento de bem-estar que você merece ter esse momento. Os cuidados são realizados por poucos profissionais, poucos e bons profissionais que se admiram com o resultado, inclusive, na rota da vida das clientes. Então, a gente tem feedbacks maravilhosos dos clientes que falam justamente, olha, eu fiz essa mudança na minha vida, eu escolhi essa rotina, eu quero me alimentar melhor, eu vou praticar atividade física. Tudo isso a partir desse momento em que as pessoas param e realmente conseguem se perceber. Foi assim com a Carol, que há três anos frequenta o espaço. Você vem fazer uma sobrancelha, mas se bate um papo profundo, uma conversa diferenciada. Você vem aqui e busca soluções diferentes, de diferentes tipos de terapia holística que você consegue. Então, é um lugar que eu me sinto bem. Esse local é cercado de muita natureza e já precisa ser ampliado, viu? É que a quantidade de pessoas que já entenderam que a conexão entre corpo e mente aumenta a cada dia. Trazendo novos protocolos de serviço, de cuidado, de sensibilidade, né? E principalmente o nosso atendimento humano, que eu acho que é o grande diferencial do GAI, o nosso acolhimento. Agora você vai saber um pouco mais sobre a trajetória da TechPipe Projetos, que é líder em consultoria de engenharia e projetos industriais. A empresa, que se destaca pela eficiência e inovação, atende empreendimentos de todos os portes. Fique por dentro de seus diferenciais e como ajudam a impulsionar o setor industrial em nossa reportagem exclusiva. O Rafael começou a carreira em um escritório de São Paulo. Foi por meio de relacionamentos com outros gestores que conquistou a confiança de várias empresas para seguir na empreitada do empreendedorismo. No início, atendia empresas do polo petroquímico em Mauá. A carência de mão de obra qualificada e localizada na cidade fez toda a diferença para a ascensão da TechPipe. Aqui em Mauá, a gente tem um amplo polo petroquímico, além de diversas indústrias de grande expressão, e não tinha nenhuma engenharia de projetos multidisciplinar na minha cidade. Eu sempre pensava em abrir uma empresa aqui justamente para isso, porque todos os clientes pedem urgência, atendimento urgente, e não tinha. Então, eu abri a TechPipe, fundei a TechPipe aqui em Mauá, comecei a divulgar no polo petroquímico. E é esse relacionamento direto com o cliente que o Rafael mantém até hoje. Ele conhece todos os projetos do escritório, e é ele quem faz a primeira visita ao local da obra. Primeiramente, a gente atuava numa planta de Mauá, aqui do polo petroquímico, e depois a gente ia para a engenharia corporativa deles, onde a gente atua dentro do Brasil todo e América também. A redução do prazo na hora da entrega do projeto para o cliente também chama a atenção. É que a TechPipe utiliza softwares de engenharia de última geração, que contam com planejamento estratégico, gestão de riscos e também controle de erros. A empresa oferece serviços de engenharia multidisciplinar industrial para projetos básicos, conceituais e executivos, além de gerenciamento e supervisão de obras, atuando em empreendimentos Greenfield e Brownfield. A empresa começou com projetos Brownfield, que são projetos já em instalações existentes, em indústrias existentes, e hoje a gente atua com projetos Greenfield também, que são projetos do zero, são instalações novas, fábricas novas. A consolidação da empresa na região se deve a esse relacionamento com os parceiros. E o Rafael já adianta que, em breve, novos equipamentos vão ser agregados à estrutura para atender cada vez mais e melhor. É o que eu sempre falo, não adianta eu ter 15 clientes no escritório e não ter equipe para conseguir atender. Então a gente vem crescendo de passinho em passinho, planejar mais escritório, deixar uma estrutura melhor e ser uma das maiores empresas de São Paulo, com certeza. Apresentamos agora uma empresa inovadora, que se destaca no mercado de serviços contábeis, um setor em constante crescimento e fundamental para o sucesso dos negócios. Conheça a Qualizer e saiba como ela simplifica e aprimora a gestão financeira, ajudando empresas a navegar pela complexidade fiscal e tributária. Reportagem obrigatória para empreendedores e gestores. Antes de fundar a sua própria empresa, Wanderlei Antunes passou por diversas áreas. Foram anos de muita batalha, até que em janeiro de 99, fundou a Qualizer Organização Contábil, em São Roque, interior de São Paulo. No intuito de ajudar outras empresas a crescerem, os serviços oferecidos por aqui são diversos. Cada cliente tem um jeito de ser, então a gente faz um trabalho personalizado. A gente usa todo o know-how que a gente tem, de 23 anos de escritório, e a gente usa isso de forma personalizada para cada cliente, de acordo com a sua atividade. O objetivo é que o cliente tenha uma assessoria melhor, que ele saiba exatamente os custos dele, e que a gente consiga, com ideias, com o nosso know-how, ajudar ele a crescer e se desenvolver cada vez mais. Ter um planejamento financeiro coerente com o mercado deve ser o objetivo de todas as empresas. Analisar planilhas, corrigir, criar caminhos, são algumas dessas tarefas. A Qualizer, organização contábil, oferece todo o suporte em equipamentos e softwares modernos na prestação de serviços. Hoje a gente tem 28 funcionários, a gente tem os departamentos, né, departamento contábil, o departamento fiscal e o departamento pessoal, tá, que aí a gente assessora o cliente em todo o processo de admissão, demissão e controles da área de departamento pessoal. A Qualizer também conta com uma filial na cidade de Sorocaba. Uma equipe de colaboradores unida, com nível superior e vasta experiência, faz parte dos diferenciais que mantém a empresa em constante crescimento. Hoje a Qualizer se destaca no mercado, oferecendo aos seus clientes serviços com garantia, através de apólice de seguro de responsabilidade civil e facilidade com o mais novo aplicativo contábil. Tudo que a gente faz dentro do escritório, setor contábil, fiscal, trabalhista, ele tem acesso 24 horas no dia. Seus contratos sociais, suas alterações, às vezes ele está em um banco, ele precisa daquele documento naquele instante, ele vai ter na palma da sua mão. A Ana Laura é filha do Vanderlei e acompanhou de perto a trajetória dessa administração, que vem trabalhando com tanto amor e dedicação. Hoje ela faz parte da equipe e almeja dar continuidade ao negócio da família. Tenho muito orgulho de toda essa trajetória. A gente acompanhou desde pequena toda essa evolução da Qualizer. Então a gente preza muito esses valores e é isso que eu pretendo dar continuidade nesse legado do meu pai aqui na Qualizer. Você está conseguindo fidelizar os seus clientes? Em um mercado competitivo, a fidelização é uma grande chave para o sucesso. E na dica de hoje, o empreendedor Márcio Medina nos conta exatamente como atrair e manter os clientes satisfeitos, garantindo o crescimento sustentável do seu negócio. Olá, me chamo Márcio Medina e hoje eu trago mais uma dica de empreendedorismo para todos vocês, aqui no programa Mundo Empresarial. Pessoal, hoje eu trago um assunto um pouco polêmico e já peço, por favor, não fique com raiva de mim. Hoje vamos falar sobre fidelização de clientes. Você consegue fazer isso dentro da sua empresa? Será que seus clientes são fiéis à sua marca? Muitas pessoas pensam que apenas colocando preços e condições especiais, elas vão trazer e manter esse cliente dentro da empresa. Não fica chateado comigo, você cometeu um grande equívoco se pensou assim. A fidelização só acontece a partir do momento que o seu cliente se identifica com a sua marca. E essa identificação não é através de preços ou condições. Essa fidelização vem através de valores e princípios. E aí a dica crucial é você jamais prometer aquilo que não pode cumprir. Eu gostaria que você pensasse se em algum momento você ou algum colaborador faz isso na sua empresa. Se faz, é hora de parar. E aí, vamos pra cima? Agora vamos dar uma pausa, mas não saia daí, porque já voltamos com mais histórias de sucesso. Asfaltar nunca foi tão fácil. Com tecnologia inovadora, o Asfalto Multi vem revolucionando o mercado do asfalto. Oferecemos asfalto ensacado e a granel, pronto pra ser usado, com aplicação rápida e fácil em ruas, estacionamentos e rodovias. E pode ser armazenado por até dois anos, com entrega para todo o Brasil. Nossos produtos são aprovados pelo DENIT e DR, com qualidade e eficiência garantida. Asfalto Multi, simples, único e prático. Fale conosco. Minimize ao máximo seu risco e custo. Pioneira no país e com 98% de assertividade, a Detecte Water. Atua com a mais alta tecnologia em equipamentos geofísicos na detecção de água subterrânea para perfuração de poços artesianos. Detecte Water. Tecnologia em detectar água. Equilíbrio entre corpo, mente e espírito é na Astran Fitness, o primeiro centro integrado de esporte e saúde da região de Campinas. Espaço integrado com equipamentos modernos e diversas modalidades que melhoram o seu bem-estar. Entre em contato. Atuamos em todo o país no desenvolvimento de projetos de pavimentação em obras públicas e privadas, com compromisso e responsabilidade ambiental e social. Possuímos equipe altamente capacitada que garante a segurança, economia e tranquilidade da sua obra. Fale conosco. Malcom Metalúrgica. Somos uma empresa 100% brasileira que atua há mais de 18 anos na fabricação e distribuição em materiais de corte, dobras, soldas, Confecção de containers de geradores de energia, data centers e powerhouses, com soluções completas e qualidade na entrega para todo o país. Descubra o Teclab, centro diagnóstico veterinário, que é pioneiro em Indaiatuba desde 2004, oferecendo diagnósticos e atendimento clínico especializado. Conheça a história de sucesso e saiba como a parceria com clínicas locais resulta no melhor cuidado aos pacientes animais. Fofuras caninas tomando conta da tela e dando bom exemplo de cuidados com a saúde. É no Teclab, centro diagnóstico veterinário, em Indaiatuba, que os pacientes de quatro patas fazem exames. O laboratório foi fundado em 2004 pelos amigos Dante e Jean, que se conheceram numa especialização em Botucatu. Isso teve início em 2004, então já são 18 anos nessa área de atuação. Nesse período a gente já atendeu mais de 190 mil pacientes, nós temos mais de 100 clínicas parceiras e mais de mil veterinários parceiros. Então é uma trajetória longa que permitiu a gente se aperfeiçoar, adquirir bastante experiência na área de diagnóstico veterinário. O Teclab é pioneiro em centro diagnóstico aqui em Indaiatuba. A estrutura conta com análises clínicas, diagnóstico por imagem e consultas em várias especialidades. Mais de 190 mil pacientes já passaram por aqui. A gente tem uma equipe muito qualificada, exatamente para prestar esse serviço de qualidade e precisão no diagnóstico, porque é o diagnóstico final que vai dar todo o subsídio para um tratamento correto do paciente. Entre as especialidades tem cardiologia veterinária, oftalmologia, endocrinologia, oncologia e gastroenterologia. Tudo num só lugar, o que traz mais comodidade para o tutor e para o paciente. O nosso foco principal é no bem-estar do nosso paciente. Então a gente trabalha com horários agendados para o paciente. Assim que ele chega no nosso centro, ele ser prontamente atendido. Todos os resultados são liberados via internet, com rapidez, o que facilita muito a continuidade do tratamento dos nossos pacientes. Em constante crescimento, o centro diagnóstico vai passar por reforma e ampliação, além da aquisição de novos equipamentos mais modernos, o que aumenta a precisão diagnóstica. Precisão que tornou o Teclab referência no setor e com profissionais altamente capacitados. Vamos iniciar aí uma reforma da nossa estrutura física. Estamos adquirindo novos equipamentos ainda mais modernos para trazer ainda mais precisão e rapidez para esses diagnósticos. O Brasil e bronzeamento são praticamente sinônimos, ainda mais em um país tropical como o nosso. Mas para quem não tem tempo de ficar exposto horas no sol, pegar uma praia ou uma piscininha de vez em quando, o bronzeamento artificial acaba sendo a solução. É aí que entra a Lohana Bronze Beauty, que oferece técnicas inovadoras e atendimento personalizado. Com a chegada do verão, cresce a procura por clínicas de bronzeamento. A técnica que deixa o corpo com aquela cor especial não tem só a função estética, há também outras vantagens. O bronzeamento artificial também auxilia na absorção de vitamina D, tirando também as imperfeições, deixando a pele mais uniformizada de uma maneira geral. Ajuda na liberação da serotonina e combate a depressão. A Lohana sempre gostou da área de beleza. E durante um momento difícil, ao fazer o bronzeamento artificial, viu a autoestima mudar. Anos mais tarde, ao decidir empreender, não pensou duas vezes. Ah, começou com uma experiência minha, vivenciada no mundo do bronzeamento. E a partir daí, eu comecei a estudar o mercado, fiz alguns cursos livres, né. E sem dúvida, o empreendedorismo me abraçou de uma maneira geral. Então, eu não tive dúvida de que o mundo do bronzeamento ia ser algo que ia me trazer realização na minha vida profissional. Ao iniciar a clínica, a Lohana conta que buscou fugir dos modelos tradicionais. E montou um lugar reservado, onde os clientes podem ser atendidos de forma personalizada e com protocolos individuais. É uma experiência pautada em humanizar, né, em acolher não só o público masculino, feminino, mas o público LGBT de uma maneira geral. Primeiro que o atendimento aqui sempre é excepcional, né, o atendimento é impecável, fora as máquinas que pra mim faz muita diferença, visto que eu consigo ficar confortável, não fico suando e eu consigo relaxar e até dormir. Com protocolos individualizados, aqui na clínica são realizados de 250 a 300 bronzeamentos por mês, que podem ser a jato ou em máquina. No caso do equipamento, ainda tem um diferencial. Nosso equipamento é usado nos países de primeiro mundo, né, nós trabalhamos com estímulo de colágeno nas nossas lâmpadas, é uma tecnologia alemã. E a gente tá aqui sempre pra inovar, trazendo a tecnologia a favor do bronzeamento pros nossos clientes. E o sucesso do espaço já faz a empresária pensar na expansão, através de novos serviços. A gente pretende expandir de uma maneira geral e estamos trabalhando pra isso, estamos estudando alguma estratégia e profissionais que possam agregar no nosso espaço. Acompanhe agora a reportagem sobre a Odontologia Durães, uma clínica revolucionária em Atibaia, que se dedica ao cuidado com o sorriso e a melhoria da qualidade de vida de seus pacientes, compreendendo a importância da odontologia para a saúde bucal, autoestima e bem-estar. A clínica investe em tecnologia avançada e tem uma equipe de profissionais altamente qualificados. Descubra como a Odontologia Durães vem transformando a vida de seus pacientes. A menina cheia de sonhos que nasceu em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, hoje coleciona momentos marcantes da carreira de dentista. Na família, segundo ela, não havia relatos de algum parente que tenha seguido o mesmo caminho. Hoje a doutora Thalita celebra o sucesso que a Odontologia Durães se tornou. A Odontologia pra mim é uma realização de sonhos, é muito além do que somente dentes, né? A gente restaurar emoções, né? Pessoas se sentirem confiantes. Instalada em Atibaia, na região Bragantina, a Odontologia Durães se destaca no atendimento que é dividido em várias especialidades, tendo o tratamento de canal como foco da doutora Thalita. A Odontologia Durães tem todos os tratamentos, é uma clínica que tem todas as especialidades, a gente tem os nossos doutores especialistas. A gente fala que os profissionais, eles amando o que fazem, eles tendem a executar com muito mais amor, com muito mais técnica. Então a especialidade, ela é algo que pra gente internalizou aqui dentro da clínica como além de tecnicamente esse paciente ter um excelente resultado, ele também vai ter um profissional extremamente realizado. Além dos inúmeros sorrisos restaurados, a Odontologia Durães conta com uma equipe multidisciplinar que concentra grande parte dos seus esforços para manter o alto índice de gestão odontológica, fortalecendo laços e fidelizando ainda mais a relação entre pacientes e seus profissionais. A gente lida com diversas pessoas aqui e se a gente for falar somente de dentes, a gente diminui muito as coisas. A gente tem a necessidade da gestão, de acolhimento desse paciente, de execução de um tratamento organizado, padronizado para todos. Porém, a gente também tem o quê? O nosso trabalho interno para que tudo isso seja realizado com excelência. Estão inclusos nessa lista de responsabilidades o cumprimento de protocolos rigorosos. E como projetos futuros, a clínica planeja uma expansão, a qual vai reunir em um único espaço outros serviços, como um departamento de radiologia odontológica. Todas essas coisas que a gente faz de gestão da clínica é para que tanto o paciente quanto o colaborador, todos estejam num único e propósito, que é ajudar pessoas, que é fazer o que ama, que é estar feliz, né? A certa assessoria contábil transforma o mundo dos negócios com soluções inovadoras e personalizadas e ainda se destaca por ser uma empresa especialista em atendimento ágil. Na reportagem a seguir, você vai saber como ela tem ajudado empresas de diversos segmentos a otimizar a sua gestão financeira e contábil. Depois de sete anos trabalhando em um escritório de contabilidade, o Atila, o Glauber e o Ezequiel decidiram fundar em São Paulo a certa assessoria contábil. O mercado precisava de algo mais específico, né? Os clientes precisavam de informações, não as informações tradicionais de um escritório de contabilidade, mas eles precisavam de informações da empresa, moduladas para a empresa. Os sócios buscaram desenvolver uma contabilidade personalizada, algo que levasse aos clientes um serviço muito além do básico. O cliente pode estar entendendo que uma linha de negócio dele já não está rentabilizando tanto quanto e que ele precisa de inovar, trazer novas tecnologias ou criar um novo produto que atenda o mercado, porque aquele anterior já não está mais atualizado à necessidade do mercado. Para oferecer uma contabilidade personalizada que auxilia os clientes em possíveis tomadas de decisão, o Atila conta que investiu em tecnologia e se especializou em um dos principais sistemas do mercado. Hoje a gente utiliza como um sistema principal o Datotus, o Proteus. A gente se tornou especialista nesse sistema, tanto da parte operacional quanto da parte de configuração e personalização do sistema. Aqui na certa assessoria contábil, além do suporte da equipe interna, os clientes contam com um time de colaboradores externos, que fazem uma espécie de imersão para entender a dificuldade de cada um, podendo assim desenvolver soluções personalizadas. Com o mundo tecnológico do jeito que está e veloz também, nada mais justo do que você ter uma contabilidade atualizada. No primeiro dia útil do mês seguinte, alguns clientes nossos já estão recebendo informações de como foi o mês deles, se performou, se não performou, se foi um mês bom, se não foi, o que aconteceu. Com um modelo de contabilidade diferente, ao longo dos anos o escritório cresceu e hoje se transformou em uma empresa de contabilidade. Para se diferenciar e melhorar ainda mais o atendimento, o Atila conta que vão segmentar a atuação. E deixar uma área para atendimento especializado para clientes pequenos e médios e uma área especializada para clientes grandes. Nossa ideia é ofertar para o mercado soluções que sejam específicas para os clientes. Chegamos ao fim de mais um episódio do Mundo Empresarial. Esperamos que as histórias inspiradoras e as lições de sucesso compartilhadas na nossa edição hoje possam impulsionar as suas próprias conquistas no universo empreendedor. Continue nos acompanhando para mais relatos e também estratégias valiosas dos nossos líderes que transformaram o mundo dos negócios. Lembrando que na quarta-feira tem podcast do Mundo Empresarial, entrevistando empresários de sucesso em um bate-papo para lá de descontraído. Eu te espero no próximo domingo com muito mais. Uma semana abençoada para você e sua família. Até mais. Tchau. Realize sua obra de maneira rápida, fácil, econômica e sustentável. Elaboramos, desenvolvemos e executamos o seu projeto do início ao fim. Fabricação, montagem e implantação de painéis, obras comerciais, residenciais e empreendimentos com equipe comprometida. Entre em contato. Especialistas em corte e conformação de metais. Nós da Ferdã Indústria e Comércio de Ferro e Aço oferecemos os melhores serviços em corte a laser e dobra em chapas. Com matéria-prima de qualidade e profissionais especializados. Buscamos oferecer qualidade e garantia para você. Faça seu projeto conosco. Pioneira e líder no segmento de luvas para atividades industriais e 100% nacional. A Seiquilovas desenvolve EPI sob medida de acordo com a sua necessidade. Contamos com uma equipe técnica altamente qualificada para atendimento em loco. Seiquilovas. Entender para proteger. Há mais de 20 anos no mercado, somos especialistas em sistema de gestão empresarial SAP e oferecemos as soluções adequadas para o seu negócio. Com atendimento humanizado. Saiba o que a Intra Group pode fazer por você hoje e viva agora o futuro da sua empresa. A Qualizer está há mais de 23 anos no mercado, atuando em diversas áreas do segmento contábil, com unidades em São Roque e Sorocaba. A Qualizer sabe que o segredo do sucesso é você, nosso cliente. E com isso vem sempre inovando para melhor atender as suas necessidades e entregar um trabalho de qualidade, garantido com seguro de responsabilidade civil. As melhores soluções contábeis para a sua empresa está na Qualizer. Entre em contato para ter acesso a mais novo app que leva a contabilidade da sua empresa na palma da mão. Qualizer. Sobre o comando de Vanderlei Divino Antunes. A Qualizer. Sobre o comando de Vanderlei Divino Antunes.